Música O Gol Sala Pro dessa semana é esse aqui do Leozinho do Magnus. Leozinho, olha o bolado! Gol! Não tem como, esquece. O Leozinho num contra um é bizarro. O Marcador não conseguiu nem chegar na bola, nem puxar a camisa, quando ele viu o Leozinho já estava fazendo o gol. Se for olhar bem, foram três dribles nesse golaço. Primeiro, a pisadinha que eu tanto amo. Depois o pebolinho. E por último a penteada. O Leonardo. Boa noite a todos que estão assistindo. O Magnus. Eu sempre busco fazer. O Metrópolis. Temos que ressaltar isso. Eleito o melhor jogador jovem do mundo, o Gol Sala Pro da semana é seu. Muito obrigado, mano. E com esse golaço do Leozinho, o Magnus goleou o São José por 5x0 pelo Grupo A. Da LNF 2020.